A operação contra a frota do PCC, a polícia invadiu um sítio no interior de São Paulo e apreendeu duas aeronaves que seriam da organização, hein? O grupo teria adquirido os modelos com o dinheiro do crime. As informações com o Bruno Piscinato, a gente tá vendo aí partes da aeronave e elas estavam ali, ó, desmontadas dentro desse local, né, Bruno? Exatamente, viu, William? Quando a polícia chegou, os policiais chegaram nesse local, né, elas estavam sendo desmontadas e a polícia acredita que o proprietário já sabia da operação, mesmo porque em agosto desse ano, esse mesmo homem teve um bimotor avaliado em 5 milhões de reais, também apreendido na primeira fase dessa operação. Quando os policiais chegaram lá, as peças estavam todas desmontadas. Ele disse à polícia, em depoimento, que comprou essas peças nos Estados Unidos para revender aqui no Brasil, mas de acordo com a investigação, a polícia percebeu, né, que esse homem não tem condições financeiras para ter essas duas aeronaves e que ele seria um laranja do PCC, da facção, né, do crime organizado. A polícia acredita, então, que essas aeronaves eram compradas com dinheiro do crime organizado, principalmente do tráfico de drogas. A gente vai conferir agora uma reportagem completa sobre esse caso. De um lado, peças de aviões armazenadas de forma ilegal em um galpão coberto. Do outro, duas aeronaves prestes a serem desmontadas. A cena foi gravada por policiais em um sítio de Joanópolis, no interior de São Paulo. O local conta com piscina, área verde e espaços para festas. Por não levantar suspeitas, seria usada por supostos integrantes do PCC. As peças e os aviões seriam do dono do sítio. Esse homem, inclusive, já teve um bimotor avaliado em 5 milhões de reais que foi retido na primeira fase da operação. Em depoimento, ele afirmou comprar esse tipo de peça dos Estados Unidos para revender no Brasil, mas as autoridades não acreditam nessa versão. A pessoa que era sua proprietária não tinha capacidade financeira para ter um avião. Então, a ocultação de bens e a lavagem de dinheiro nós estamos comprovando para que, posteriormente, o Ministério Público e o Poder Judiciário possam apreciar a nossa investigação. A polícia agora trabalha para provar que os aviões foram adquiridos com o dinheiro do crime organizado para a maior facção do Brasil. Existem aeronaves utilizadas pelo crime organizado que são conhecidas vulgarmente por Frankenstein. Elas utilizam peças de aeronaves desmanchadas para que o custo fique baixo e façam o transporte por uma ou duas vezes para o crime organizado, após o que são destruídas. Agora a polícia vai continuar fazendo a investigação para chegar outras pessoas ligadas ao grupo.